Vamos iniciar esse momento com a leitura do Salmo 91 e do Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que caiam mil ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. E estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o compensarei e lhe darei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. E me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Vamos agora ao nosso momento de oração. E viverei na casa do Senhor para sempre. E viverei na casa do Senhor para sempre. E viverei na casa do Senhor para sempre. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus. Eu desejo que sua vida esteja repleta de paz neste dia. E se você não está em paz, aproprie-se dela, pois Jesus morreu para que você a tivesse. Que a alegria esteja presente também, pois assim como a paz, ela também já nos foi dada. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Leandro e eu quero entregar uma mensagem que veio do coração de Deus para você. E eu creio que vai falar muito ao seu coração e no final nós vamos fazer uma oração poderosa. Porque eu creio no poder do nosso Deus que recebe uma oração sincera e com fé. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então é muito importante que nós não somente ouçamos a palavra, mas nós devemos orar também. Mas da forma correta. Uma oração de acordo com a nova aliança. Numa oração, você não fica se lamentando e entrega a sua lista de compras para Deus. A oração é mais louvor, adoração e gratidão. É o momento de lançar sobre ele suas preocupações e alinhar seu coração ao coração do Pai. Para que a vontade dele seja feita em sua vida. Amém? Mas antes disso, já deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal e ative o sininho que vai aparecer aqui do lado para você receber as notificações do YouTube no seu celular quando colocar um novo vídeo no canal. Tá ok? Para começar, meu irmão, minha irmã, nós vamos viver aquele momento incrível, especial com Jesus. É o momento mais incrível dessas orações. Espero que você esteja aproveitando esse tempinho que tem passado com Jesus nas orações que nós temos feito. Então, peço a você agora que silencie o seu coração. Se você puder, vá para um lugar reservado. O seu quarto ou uma sala, um local que você possa ficar sozinho. E nesse local você pode ficar sentado, você pode ajoelhar-se, você pode deitar-se. Como você achar melhor. Sinta-se confortável. Este é o momento de encontro com Jesus. É o momento entre você e Ele. E deste breve momento de partilho e oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Então agora, feche seus olhos e respire profundamente. Concentre-se apenas na sua respiração. Que tal agora encontrar com Jesus? Então imagine pela fé, Jesus entrando no cômodo que você está. E Ele começa a se aproximar de você. Olha como Ele é incrível e lindo. Olha os olhos dEle. Olha a luz que sai dEle. E Ele vai se aproximando de você e senta-se do seu lado. E agora é o momento que você pode conversar com Ele. Ou ficar quietinho na presença dEle. Você que escolhe. É o momento que você pode, se quiser, confessar os seus pecados. Falar para Ele o que tem atormentado a sua vida, o que tem te incomodado. É hora de você lançar sobre Ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregar a Ele todos os seus problemas. Entregue agora. Agora é a hora, meu irmão, minha irmã. Se você quiser também, você pode abraçá-lo. Beijá-lo. Deitar no colo dEle. Ficar olhando para Ele. Não tem um protocolo neste momento. É o momento só entre você e Jesus. Então, desfrute da presença viva do nosso Salvador. E deixe fluir este momento. Eu vou dar um tempo para você ficar com Jesus na presença dEle. Conversar com Ele. E já já eu volto com a mensagem de hoje e a oração. Amém. Amém. Foi bom, né, meu irmão, minha irmã? Dá vontade de ficar assim sempre, né? Você pode. É só você fazer este momento aí na sua casa, sozinho, quando você bem entender. E depois de passar este tempo com Jesus, preste atenção na mensagem que eu gostaria de entregar para você neste dia. Então, a mensagem de hoje eu quero ler um versículo que está lá no Salmo 62,8. Se você quiser, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Nós vivemos uma época onde a nossa confiança no mundo e nas pessoas tem sido cada vez mais abalada. E eu creio que todos nós já nos decepcionamos algumas vezes com nossos amigos, em relacionamentos amorosos, na família e assim por diante. Eu vejo que muitas vezes, nos comentários abaixo dos vídeos do canal, eu percebo quantas pessoas estão machucadas porque se decepcionaram com a igreja. Às vezes, é o marido que trai, esposas que não estão nem aí para o marido e tantas outras coisas que eu tenho lido. E diante disso, nós entramos em questionamentos do porquê essas coisas acontecem com a gente. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está cuidando de nós? E com isso, a nossa confiança no Senhor também pode ser abalada. E é aí que está o problema. Por isso, eu quero que você faça uma reflexão. Qual é a profundidade da sua confiança em Deus? Eu sei que quando está tudo bem, é muito fácil falar que Deus é fiel. Se tivermos um emprego, dinheiro na conta, saúde e tudo que for importante, está tudo bem, não está? Então, Deus é fiel. Quando estamos bem em todas as áreas da nossa vida, é fácil falar que confiamos em Deus. Mas sabe de uma coisa, meu querido irmão e irmã? Saiba que isso não é confiança. E se tudo vai mal, há pior. Como fica a sua confiança? É na dor, meu irmão e minha irmã, no deserto, que podemos avaliar a nossa confiança e amor a Deus. Quando tudo está dando certo, é fácil confiar. Quando tudo está dando certo, é fácil falar que ama a Deus. Mas no vale, se tudo está dando errado, você continua confiando nele? É isso que o Senhor está esperando de mim e de você. A sua confiança não pode ser medida por aquilo que você conquistou, ou pelo seu esforço, ou por aquilo que Deus te dá. A sua confiança plena deve estar fundamentada sempre na obra consumada da cruz, ao que Jesus fez por você naquele madeiro, independente das suas circunstâncias. Se algum dia, meu irmão e minha irmã, você não tiver mais nada, se algum dia você tiver perdas, momentos difíceis em alguma área da sua vida, é a sua confiança no Pai, através do sacrifício vivo de Jesus, que vai tirar você desse buraco, desse deserto, e vai te colocar de pé novamente. Gente, eu vejo que hoje em dia muitas pessoas ficam buscando o poder de Deus. Elas querem ser cheias do poder de Deus. Mas quando isso não acontece, quando elas não recebem o batismo com o Espírito Santo, quando elas não recebem algum milagre, alguma bênção, elas se revoltam contra Deus, ou seja, elas ainda não confiam no caráter de Deus. Elas ainda não entenderam que Deus faz tudo no tempo perfeito e que Ele já nos abençoou em Cristo. As pessoas não buscam conhecimento da verdade e da nova aliança e ficam totalmente frustradas. Se você busca esse poder, meu irmão e minha irmã, pare agora. Poder, viver no sobrenatural, receber bênçãos incríveis, é a consequência de você estar conectado à videira Jesus Cristo. Antes de viver qualquer sobrenatural de Deus, você precisa tirar o foco disso e desfrutar do amor dEle. Andar em amor. Seja Jesus na vida das pessoas. E com isso, viverá uma vida incrível e abençoada. E essa vida será de acordo com a vontade dEle e sendo conduzido pelo Espírito Santo. Lembre-se que Ele é Pai e ama seus filhos. E nós somos filhos agora. Ele nos deu seu Filho amado para morrer por você e por mim. E através desta morte recebemos todas as bênçãos. Está escrito. É a verdade da palavra. Agora, mas você crê nisso? Já recebemos muitas promessas através da morte de Jesus e da nova aliança. Mas existem promessas que Ele não pode nos dar porque ainda não estamos preparados para receber. Precisamos passar pelo processo de amadurecimento. Tem uma história que eu gosto muito sobre Ana. E eu vou resumir a história dela e depois eu vou te mostrar a grande diferença entre a oração da velha e da nova aliança. A Bíblia conta que o sonho de Ana era ter um filho. Mas com o passar dos anos ela não era abençoada com esse filho. E ela era muito humilhada. E naquela época não ter filhos era considerado maldição. A Bíblia diz que ela tinha a alma amargurada e chorava muito diante do Senhor. No entanto, Ana fez duas coisas que funcionaram para ela. E eu tenho certeza que vai funcionar para você também. A primeira coisa que eu percebo na vida de Ana é que em vez dela se afastar de Deus, ela se voltava para Deus. Todas as vezes que ela estava triste. Todas as vezes em que ela estava sofrendo. Então, em vez de se afastar de Deus, ela se aproximava mais dele. Ana sabia que seu marido não podia lhe dar um filho. Mas Deus podia. E com certeza ela deve ter ficado muitas vezes decepcionada. Cansada de esperar em Deus, mas ela nunca duvidou da bondade do Senhor. Infelizmente, uma das coisas que somos tentados a fazer quando as coisas não saem como esperamos é sair da presença de Deus. Nós paramos de orar. Paramos de ouvir a palavra. Mas isso é um grande erro. Porque o Senhor é tudo o que nós mais precisamos. Na verdade, só precisamos dele e mais nada. Sim, eu sei. Meu irmão, minha irmã, eu sei que é difícil e eu já passei por momentos muito difíceis e dolorosos. Eu sei o quanto é ruim ter que esperar em Deus. Às vezes parece que Ele não ouve nossas orações. Às vezes parece que a derrota virá. Mas isso não é verdade. Pois no tempo certo as promessas se cumprirão. Mas isso depende de você. Pois uma promessa nunca se cumprirá enquanto você não estiver pronto para receber. Nesses momentos de fragilidade que nós passamos o inimigo se levanta contra nós até porque nesses momentos nós estamos feridos e vulneráveis. Foi o que aconteceu com Ana. Havia uma mulher que ficava perturbando e zumbando dela o tempo todo chamada Penina. O inimigo por vezes se utiliza de brechas de pessoas próximas de nós para plantar mentiras e enganos em nossa mente. Fique atento. Achamos que muitas vezes sairemos derrotados dessas situações. Mas isso não é verdade. Depende da tua postura, meu irmão, minha irmã. Quando nós vemos o caso de Golias, a Bíblia diz que durante 40 dias ele afrontou o exército de Israel. Ele tirava sarro e ele achava que já era vitorioso. Mas um dia Deus levantou o pequeno Davi e aquele gigante foi derrubado. Daqui a pouco nós vamos orar com relação a isso. E vamos nos apropriar pela fé que esse gigante vai cair na nossa vida. O gigante da afronta, o gigante da humilhação, da decepção. Vamos tomar fosse da força que já nos pertence em Cristo porque a nossa vitória está pronta no plano espiritual. A segunda coisa que eu percebo na história de Ana no livro de 1 Samuel, capítulo 1 é que Ana não pensava somente no que ela queria mas ela pensava também no que Deus queria. A Bíblia conta que certo dia ela fez um voto a Deus prometendo que se ele desse um filho ela dedicaria a vida daquela criança ao Senhor. por todos os dias e que ela jamais cortaria sua barba e seu cabelo que era um sinal de consagração a Deus naquela época. E você sabe o que logo depois aconteceu, meu irmão, minha irmã? Samuel foi gerado. A Bíblia conta que numa noite ela chorou muito aos pés do Senhor ao ponto do sacerdote pensar que ela estava bêbada de tanto que ela se derramava na presença dele. Ela só mexia os lábios. Ela disse para aquele homem eu estou aqui amargurada chorando na presença do Senhor. E Deus recolheu as lágrimas daquela mulher e fez ela gerar Samuel naquela mesma noite. Naquela mesma noite o milagre aconteceu porque aquela mulher era estéreo. Então, a vida de Ana, meu irmão, minha irmã é um exemplo para nós de que quando chegamos na presença do Senhor estamos plantando num terreno fértil que vai dar muitos frutos. O nascimento do profeta Samuel filho de Ana nos mostra que não importa o tempo que passe mesmo que aparentemente a injustiça tenha prevalecido mesmo que aparentemente a derrota tenha assolado a sua vida Deus mudará essa realidade se você confiar plenamente entregando a Ele a sua causa. E quando a vitória veio meu irmão e minha irmã que alegria que foi para Ana que bênção. Agora, meu irmão, minha irmã muito importante para entender nessa história de Ana e que eu quero que fique-se no seu coração nesse dia. É o mais importante que eu vou falar para você nesta mensagem de hoje. Alguns pontos para você entender a diferença entre a oração da velha e da nova aliança. Entenda que Ana vivia sob a velha aliança. Observamos que Ana insistiu na mesma oração durante muito tempo e ainda fez um voto com Deus para obter a sua bênção. Mas hoje, meu irmão e minha irmã somos privilegiados pois vivemos sob uma nova aliança. Através da obra consumada da cruz tudo mudou. Nós já somos abençoados. Nós já recebemos todas as bênçãos através de Jesus. Então não precisamos ficar como Ana lutando em orações repetidas durante longo tempo para receber de Deus as nossas bênçãos. Não precisamos fazer voto com Deus ou seja, barganhar para obter algo. Precisamos apenas agradecer pela bênção já nos dada em Cristo e apropriarmos pela fé delas. Simples assim. Eu trouxe essa mensagem hoje porque infelizmente a maioria dos cristãos pegam esta história de Ana e ao pé da letra oram assim insistindo com Deus tentando convencê-lo a abençoá-los fazendo votos com ele como moeda de troca para serem abençoados. Entenda de uma vez por todas meu irmão e minha irmã de uma vez por todas que o Espírito Santo revele essa verdade ao seu coração. Já somos abençoados pois Jesus já pagou o preço dessas bênçãos e ainda estamos em Cristo e Ele está em nós. Então tudo o que é dEle é nosso e tudo o que Ele é nós somos pois temos a mente de Cristo. Consegue entender? É uma tristeza muito grande que eu tenho ver por aí cristãos na verdade a maioria deles usando essa passagem como base de suas orações. Se você não lê a palavra com óculos da nova aliança a sua vida de oração será frustrada como acontece com a maioria dos cristãos no mundo de hoje. O que Deus tem para você não é algo passageiro mas é algo eterno. Então meu irmão e minha irmã continue plantando continue orando da forma correta porque você está construindo a sua casa sobre a rocha e não importa os ventos e as tempestades você continuará firme pois o alicerce será inabalável. Foque em Jesus peça ao Senhor e ao Espírito Santo no dia de hoje para revelar a verdade da obra consumada da cruz e aprenda a orar de acordo com a nova aliança para mudar a sua vida de oração de uma forma radical. Vamos orar agora meu irmão e minha irmã então se puder feche os seus olhos eu não sei se você está no trabalho se você está em casa se tem pessoas perto de você ou não o importante é você dedicar o seu coração agora totalmente ao Senhor amém? vamos orar Senhor querido amado nosso Abba Pai nos colocamos na sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Papai queremos te agradecer por mais um dia queremos te agradecer pela nossa saúde pelo ar que nós respiramos e que por mais que estejamos passando por lutas o Senhor tem sido fiel se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado é porque o Senhor tem nos protegido e nos dado tantos livramentos Pai nesse momento eu oro pela vida do meu irmão e irmã que estão orando aqui junto comigo Senhor que a verdade seja revelada aos corações de cada um deles que seus olhos espirituais sejam abertos para a verdade da nova aliança que eles entendam que já são abençoados em Cristo e que esta história de Ana seja um divisor de águas em suas vidas de oração que eles entendam que hoje não precisamos fazer voto contigo meu Pai que eles não precisam insistir na mesma oração eles precisam aprender apenas a lançar sobre ti as preocupações agradecer e tomar posse de todas as bênçãos já concedidas a cada um deles através de Jesus Papai muitos deles estão decepcionados com pessoas próximas a eles que eles entendam que independentemente da situação o perdão e o amor é a melhor solução que o orgulho seja colocado de lado e eles vivam em plenitude com essas pessoas que eles abram o coração para o entendimento correto das boas novas de Jesus e vivam a vida abundante que Cristo pagou através da sua morte e ressurreição que eles percebam a sua presença viva Senhor através do Espírito Santo que habita em cada um de nós que eles se sintam cuidados e amados por ti eu não sei Pai o que se passa na vida de cada um deles mas para aqueles que estão doentes física ou emocionalmente eu profetizo cura para aqueles que estão desempregados e passando por dificuldade financeira eu profetizo provisão no nome de Jesus essa pessoa que está passando por um deserto terrível e parece que ela não vai suportar como um dia aconteceu comigo que ela entenda que o deserto é o melhor lugar para recomeçar o deserto é um processo de amadurecimento para que ela se fortaleça e chegue um dia pronta para desfrutar das bênçãos da terra prometida essa pessoa que está passando por perseguições dentro de casa essa pessoa não consegue nem morar mais perto dos familiares porque é afrontada e humilhada que ela propice da sua graça agora papai do seu conforto e do seu amor incondicional tome posse agora meu irmão minha irmã do que eu estou falando que essa pessoa que acha que está sofrendo ataques espirituais e a opressão do inimigo que ela tome posse agora que o inimigo é um derrotado e que ela assuma o seu poder e autoridade no nome de Jesus e para você diabo o seu derrotado volta para o inferno de onde você não deveria ter saído Jesus te venceu e você não tem autoridade nenhuma sobre nenhum irmão e irmã que estão orando comigo agora aqui então bate em retirada da vida dessa pessoa agora em nome de Jesus assuma a sua autoridade no nome de Jesus meu irmão minha irmã que essa pessoa olhe para dentro de si agora Senhor e veja o Senhor dentro dela verdadeiramente que ela tem essa revelação de que o Senhor habita nela através do seu Santo Espírito muitas pessoas aqui estão se sentindo impotentes e fracas diante de tantas lutas mas hoje elas estão tomando posse agora da força que está dentro dela da força do Espírito que nela habita que elas não apenas o adorem e o louvem na bonança papai mas em todos os momentos que elas façam memória daquilo que lhes dê esperança que cada pessoa aqui tem um encontro pessoal e verdadeiro contigo pai e desfrute da tua presença que sintam-se amados por ti de forma incondicional recolha cada lágrima derramada Senhor que cada choro e ranger de dentes seja para glorificar o seu santo nome quando elas receberem suas promessas que através desse encontro contigo essa pessoa passe a te buscar pelo que tu és Senhor e não pelas bênçãos que pode proporcionar que ela venha entender que a tua vontade é muito melhor do que satisfazer os seus próprios desejos pai como é bom estar na sua presença como é bom ser cheio da tua glória da tua graça justamente quando estamos passando por momentos difíceis na palavra diz que repousa sobre nós o Espírito Santo hoje nos apropriamos do poder que vem de ti da tua graça que nos basta e da alegria que vem do seu coração que nossas folhas nunca venham murchar nunca venham morrer como diz o Salmo 1 mas que a cada dia a nossa árvore venha dar frutos porque ela está plantada junto ao ribeiro de águas Senhor em nome de Jesus ainda que nenhuma pessoa acredite em nós o Senhor acredita e tem o plano perfeito para vivermos aqui nesta terra e glorificarmos o seu santo nome o Senhor tem um plano único e diferente para cada um de nós o Senhor tem algo especial na nossa vida e nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor planejou nós vamos honrar cada gota de sangue derramado naquele madeiro por Jesus papai a cada dia pai nós queremos te conhecer mais e mais por isso Senhor queremos ser insaciáveis da sua presença então nos dê sede de ti obrigado pai por nos falar tão profundamente assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém glória a Deus aleluia oh meu amado irmão e irmã eu poderia ficar aqui orando por muito tempo mas eu sei que você tem os seus compromissos e por isso eu quero te pedir que continue comigo aqui no canal todos os dias de manhã às sete e meia com uma mensagem para você e todas as noites com uma live ou uma palavra viva ou uma oração para você meditar na palavra para você criar uma intimidade incrível com o nosso amado Deus eu sou Vinícius Leandro e se você gostou dê o seu like escreva nos comentários o que essa mensagem e oração falaram ao seu coração e não deixe de compartilhar pois o seu compartilhamento pode salvar uma vida eu sei que nesse momento a maioria das pessoas estão em casa devido a tudo que vem ocorrido na humanidade e a simples e pura palavra de Deus pode ajudar essa pessoa neste momento tão difícil então compartilhe juntos somos fortes e que mais e mais vidas sejam alcançadas através de mim e de você te amo muito em Cristo Jesus até a próxima oração e mensagem beijo no coração compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas e caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos áudios mapas mentais pdfs meditações uma jornada chamada está consumado em busca da verdade que vai te libertar clique no link na descrição desse vídeo nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança diferenças entre a velha e a nova aliança ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus além disso você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega entre outras coisas incríveis então clique agora não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho te amo em Cristo Jesus